Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez mais um vídeo de COD Warzone aqui no canal, o novo vice aí dos games né Espero que vocês curtam o vídeo, deixa o like pra fortalecer, estamos aí no meio que uma série né, estamos em uma busca da vitória comentada ao vivo Porque eu já peguei uma vitória bem difícil game, eu já peguei uma vitória né, tá aí no canal, mas comentada ao vivo eu ainda não peguei nenhuma Então eu nem vou falar quando eu vou ganhar, quando eu ganho ou quando eu não ganho, assista o vídeo aí pra você ver e ficar surpreso Não surpreso né, ficar tenso no final junto comigo, beleza? Confiram aí o vídeo então, deixa aquele like e bora lá E vamos lá com mais um vídeo aqui do mais novo vício do mundo dos games aí no Youtube, tudo que é lugar que se posta jogos E vamos lá, espero que vocês curtam o vídeo aí e vamos jogar mais uma partidinha, vamos tentar fazer uma... vamos buscar a vitória Sempre jogando buscando a vitória, tentando ganhar, é difícil pra caramba, eu ainda não peguei nenhuma vitória comentada ao vivo Talvez a gente consiga, mas enfim, a gente não vai desistir por enquanto, vamos nessa Tudo que a gente precisa pra ganhar é um squad que jogue direito, pelo menos não precisa jogar tão bem, um squad que jogue direito Que jogue juntinho com a gente e tal, e obviamente um pouco de sorte né, muita sorte na verdade Porque não é tão simples assim de ganhar, já que tem muitos players, vamos cair lá onde os manos marcaram E vamos nessa, uma tarefa difícil principalmente pra quem joga com aleatórios Nossa, eu esqueci, quase que eu esqueci de abrir, eu sei que ele... ah, caiu gente lá mano, abre, 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 abre Você tá de sacanagem né mano, você tá de sacanagem, valeu mano, tá me reanimando Eu apertei mano, apertei o botão cara, nossa, caguei com a play mano, mas tipo, não foi culpa minha não Tem um monte de gente lá em cima, os caras caíram tudo lá em cima Não foi minha culpa, eu apertei mano, spamei o X igual um louco, mas não adianta né, o jogo não quer abrir o paraquedas e não abre Você quer subir? Valeu parceiro Esse cara joga direitinho ó, opa, tô chegando Aí embaixo, nossa, que merda Derrubei, morre, safado, matou o nosso parceiro velho Tem mais um, volta, volta Derrubei Nossa, ele finalizou mano, sacanagem cara, que merda Cadê o outro? Cadê o outro? Deixa eu carregar aqui rapidinho Agora eu tô sozinho né Os caras estão no Gulag lá, bom um deles ganharam lá no Gulag Então, tá vindo pra cá, o problema é que deve ter gente em cima, se ele cair em cima vai dar ruim E eu não achei ainda o último cara desse squad que eu derrubei dois aqui Derrubei dois ou um? Não, eu derrubei, eu derrubei dois né, só o cara finalizou um por enquanto ele que ganha o kill né Nice, nice Eu vou lá junto com o mano lá, tentar ir pra lá Tá muito longe da safe inclusive Vamos cair aqui Nossa mano, o cara caiu igual uma bala velho, achei que ele ia dar de cara no chão igual eu fiz Eu não dei de cara no chão né Eu, opa, ah tá Eu caí em cima do telhadinho lá Isso aí é brabo Caí em cima do telhadinho e desci Na hora que eu desci o cara não abriu paraquedas Aí é aquela maravilha Os caras aqui devem estar se comunicando, eu vi do nada um dropando munição pro outro Isso aí vai ser bom pra gente Então vamos lá, tô de tão longe que a safe já tá fechando mano, vai fechar bem pra longe lá A gente vai ter que pegar o carro aqui Apesar de que eu não gosto de pegar carro nesse jogo, tu fica mó destacado no minimapa ali Calma mano, assim tu não vai chamar a sua atenção do teammate aqui, tu vai chamar a atenção do quarteirão inteiro Aí bora, araca, olha as quedas de frame que dá dentro do carro, velho Que isso mano, tem gente onde? Ali? Não vê ninguém Nossa, é muita queda de frame mano, tô jogando PS4 normal aqui, tá uma queda de frame estranha dentro do carro Estão quebrando o porto aí? Será que são os meus? É, aqui em cima Beleza, aqui dá pra pegar os pilantra que vêm de baixo lá, só que aqui não tem nada pra gente Por que vocês querem tanto dinheiro? Vocês vão comprar o que? Estão juntando dinheiro aí pra fazer o que? Pilantra lá Opa, opa Acertei, acertei Quebrei, quebrei, derrubei um, boa Você pode jogar bem, você pode jogar direitinho Morreu, não tem problema, a gente chega aqui pra Fortalecer, peraí, tive que pegar aqui, eu não sei se era o que eu matei, vou dar um cover, vai, 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 vai Não vê ninguém, beleza Pega aqui rapidinho Deixa eu pegar esse ataque de precisão Tá, o cara Não entendi muito bem o que aconteceu, mas beleza Deixa eu me rilar aqui Acho que só tinha dois, né, a gente derrubou dois Ah, eu entendi o que é que eles fizeram, mano É que eu não tava me comunicando com eles, né Chamaram aqui o bagulho pra gente pedir nossas armas Isso é muito bom Pegar aqui minha nova classe que eu criei, diferente Não tô usando mais a Hanset Pegar aqui a Grau 556 Pra tentar fazer uma... Usar um tipo de arma diferente, né Não um tipo que é um assalto, é mesmo uma bosta, mas É uma arma diferente Opa Não vai dar, não vai dar, que merda Vou tentar me esconder aqui debaixo Não dá pra se esconder debaixo, mano Pior que eu não vi de onde que é Nossa, que triste, mano Não tem como fazer muita coisa Se vocês mataram o cara Se matou o cara, beleza Opa, tá vindo, tá vindo, tá vindo Aqui, aqui, aqui Mete bala Nossa, acertei só ele O carro dele, não acertei ele Vou pegar esse cara aí Depois eu me rilar aqui rapidinho, cara Esquadrão joga direito, mano Show de bola Agora a gente tem chance de ganhar Sempre que eu vou procurar uma partida Eu encontro um esquadrão que não ajuda muito, tá ligado? Sai daqui Pegaram o cara? Pegaram, boa Beleza Tamo sussa Plaquita aqui, boa Preciso disso Se bem que vai rilar só um pedacinho Presta atenção É uma beleza Eles deveriam mudar isso, né E colocar pra você rilar exatamente 50 da sua vida Assim eu acho que ficou meio ruim, mano Eles deveriam mudar isso daí Vamos rotacionar aqui então Porque a zona tá fechando O safe tá fechando Mas tem que continuar indo pra frente Deixa eu ver como que tá Ah, tá grandinha Apesar de que tem uma parte ali Que é meio inacessível Da safe Eu não sei se tem como fechar pra lá Já pensou dar um bug Fecha num bagulho Num lugar que não tem como tu ir, mano Tá só uma zona do caramba, né Literalmente Cara, é tanto explosão Tanto tiro Que tu escuta Dá um bug mental, tá ligado Porque Tu escuta tiro de muito, muito longe Parece que o cara tá Sei lá 50 metros de você Hum, aí é ruim Aí é triste Aí é triste Porque eu não tenho placa, né Tá totalmente no aberto aqui Não tem como se proteger direito Então vamos tentar ficar meio esperto Tentar pegar uma casinha daquela ali na frente Ó os caras de carro ali Será que é eles? Mano, eu acho que é aqueles caras Que tá no minimapa atirando ali Vamos tentar correr, vai É um fugindo dos caras Eu tô seguindo esse mano aqui Eu não sei o que ele tá fazendo Eu vou vir com ele Pode ser que tenha gente pra aqui Sempre tem, né Hum, tem gente lá pra cima Eu acho que os caras estão pra cá Ou eles estão seguindo Caraca, pior que eu não tenho plaqueta, mano Aí é muito triste Se os caras tivessem um UAV Ia ajudar pra caramba Tem gente lá, mano Tem gente lá Nossa senhora Pode morrer aqui Tem gente lá em cima, lá, parceiro Tentar correr Os caras foram de boa Quer ver que eu vou tomar tiro? Você aposta quanto Que eu vou tomar um monte de tiro aqui Corre, mano Só corre, só corre, só corre Lugar muito aberto É, eu vou dar uma agonia Os caras engajar Quando começar a atirar Não tem o que fazer, mano É morrer Opa Tá atirando onde, parceiro? Lá na frente? Beleza Não tá pegado ele daqui Não consigo ver ele Não consigo Achei Hum O cara tá lá A pilanta tá de sniper Tentar chegar aqui no cover Opa, eu vi ele lá Ele já sabe onde eu tô Cadê ele? Cadê ele? Passou correndo Passou correndo Eu vi Vai acabar o contrato de caça O cara lá Nossa, como ele pegou Você é doido? A gente tem que sair fora Vamos pra safe Hum, tomou snipada Sabia O cara lá Acertei, derrubei Nice, mano Bonito tiro Vamos, vamos Só vaze Socorre, pessoal Socorre, socorre, socorre Nossa, por que eu vim carregar aqui? Se eu tomar um headshot Eu tô morto também Vamos tentar pegar essa casa Não Apertei botão errado Que merda Tem cara do outro lado lá Peguei Beleza Tem mais Derrubei Não, quebrei Vai ter que sair fora, pessoal Tem muita gente Nossa senhora Pega aqui Pega aqui Vamos pegar aqui Pega aqui essa casa aqui Ah, não derruba esses caras aí, pô Deixa eu entrar aqui Ver se não tem ninguém Caraca, mano Movimento onde? Tem uma caixa aqui Plaqueta não tem, cara Opa, plaqueta aqui Beleza Chega aqui, mano Chega aqui Vamos pegar essa placa Pô, derrubei uns caras Mas a minha Não ganhei kill nenhum Tô com dinheiro já Pra pegar a plaqueta, mano Mas não tem mercado Tem gente pra lá Vamos tentar pegar Achei Acertei Nossa, como é que não pegou, mano Que merda Ele pegou o carro Vai tomar no carro mesmo Meu Nossa Não, não Essa foi bonita, mano Essa foi bonita Eu achei Eu falei zoando, né Mas O cara aqui é monstro, né, mano Tô zoando Só falar isso que dá ruim Na partida Vou tentar chegar por aqui Pra fortalecer Mataram o cara? Não, o cara tá lá ainda Caraca, tirambaço Pilantra tá lá dentro Hum, o cara lá por cima E tem um carro aqui na esquerda Nossa, ele vai no shopping Ele vai no shopping Ele vai no shopping Tem três caras Tem três caras Dá pra gente jogar aqui O killstreak lá Onde é que é? Vamos jogar o killstreak aí Eu morro se for Vou pegar esse cara Que tá mais pra cá, ó Ele lá Hum, não deu Isso aqui é meu Matou ninguém Essa bosta Mas vamos rushar com os caras Acho que o cara vai vazar, mano Acho que o cara vai vazar Os caras saíram fora Aparentemente Vamos ver se esse cara tinha alguma coisa Eu não tinha Bagulho pra rilar Deixa eu comprar aqui rapidinho Eu tenho dinheiro Vamos comprar isso aqui Kit de reviver Comprar um UAV O cara tava cheio de dinheiro Não Quem matou você, parceiro? Chega aqui Se esconde Boa Nossa, que merda, mano Quem matou ele? Boa Hum, achei Tá pra lá Ele tá pra lá Ele tá pra lá Tá pertinho da safe Olha ele ali, ó Tom Nossa Que tirambaço na boca, mano Tem mais, tem mais Pra esquerda Pra dire... Tem cara aqui do lado Pera, pera Tem cara atrás ali da gente Vamos pegar esse daí Vamos pegar esse daí O cara tá ali Ah, tem um sniper Deu ruim, deu ruim, deu ruim O cara vai ficar... Ah, deu ruim demais, mano Que triste Vou tentar correr pra cá Não tenho... Eu não tenho muita coisa Pra me proteger Tem essa casinha aqui, ó Fazer a parte de baixo ali O caminho de baixo Vamos, vamos, vamos O caminho, né Pior que aqui... Nossa senhora Fica muito aberto Tem gente pra lá Tem gente pra lá Vamos tentar pegar essa casa aqui Que o cara tava Opa Lá de cima Tá de 12 Vamos, vamos, vamos Vamos por aí O problema é que os caras de sniper Que tão lá do outro lado Eles conseguem pegar a gente aqui, né Caraca, quanta caixa caindo E cada uma dessas É pra um esquadrão diferente Tem 10 esquadrão A gente tá muito exposto aqui Esses caras mandam bem, cara Opa, lá pra cima Derrubado Aqui, vou tomar snipada Opa, aí na frente Derrubou? Boa O cara tá onde? Não dá pra ver, cara Vamos correr, vamos correr Vou vir aqui, ó Vou vir aqui, ó Aqui de baixo Por trás, por trás, por trás Você abaixa, filha da mãe Caraca, rila aqui rapidinho Eu posso tomar tiro do outro lado Mas não tem o que fazer Beleza, o cara tá aí, mano Lá, ó Peguei Eu vou finalizar ele Beleza Ixi O outro morreu Não tem muito o que fazer aqui, cara Que merda Deixa eu ver Tem cara pra lá Joguei aqui o EV Pra dar uma olhada Aérea Tem cara aqui na frente Tem cara aqui na frente Lagou, mano Vocês viram o lag? Que bizarro, velho Tem outro Aqui em cima Tá aqui em cima Evasou Deixa eu ver Ele vazou Beleza Vamos pegar aqui essa casa Show Pegar essa máscara de gás Que eu tô sem Vou ter que me rilar Nossa, era bom ir no shopping agora, mano Problema Eu vou ali com esse brother Beleza Tamo suça Tem como suça Ah, aqui não tem nada Mas tamo safe Por enquanto Aparentemente Nossa senhora Olha quanta gente ali no radarzinho, cara Que isso, mano Tem muita gente Tem como subir por aqui Vai na manhã aí, parceiro A gente não pode fazer burrice agora Deve ter gente ali dentro Você matou alguém? Ah, não pode fazer burrice agora, velho Ali aparentemente não tem ninguém Naquela casa Mas tem gente aqui pra cima Aqui dentro, aqui dentro Comigo Aqui Chega a granada Taca lá Nossa, foi pra fora Granada lixo, cara Não tem como rilar agora Deixa eu ver aqui Tem um cara bem aqui, ó Taca a granada certa agora Ae Mas não vai pegar nele Deixa eu ver onde o cara tá Ele tá tacando granada também Ele tá bem aqui Nessa direção Tentar correr Corre, 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 corre O cara vai vir Tá aqui, ó Cara, esse final tá muito frenético Eu não tenho muito o que fazer Eu vou ter que sair daqui Eu não sei onde que o meu Brother foi Ele tá ali Opa Olha lá, olha lá Derrubado Beleza Ele deve ter auto-healing Aqui, aqui, aqui O que que eu passei Nossa, mano Matei ele Ele tá aqui, ele tá aqui Vou reviver Hum, não deu Ah, boa partida, cara Boa partida Bom, ficamos aí em quinto Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa o like pra fortalecer Acertamos umas snipadas ali Bem legal Bem bacana Então deixa o like aí Vamos continuar aí na luta Pra tentar pegar essa vitória Comentada ao vivo Beleza É meio difícil Porque eu jogo com aleatórios Eu não Eu não fico gravando Gravando, gravando Aqui Aqui eu pego, mano É aqui que a gente consegue Aí pro vídeo Beleza Então Até o próximo vídeo Até mais Fui Tchau